Boa tarde, meio de cinco, um excelente programa pra gente. Vamos falar hoje sobre as rugas, gente. É isso mesmo, aquelas ruguinhas que vão aparecendo por aqui, por aqui, que a gente vai lá no espelho e fica assim, ó, olhando pra ver se apareceu mais uma, pra ver se alguma sumiu de uma hora pra outra. Bom, muita gente não gosta delas, não é? E por isso a gente vai falar sobre elas hoje aqui no programa. Mas você sabe de jeitinho o que são as rugas? Qual é a diferença de ruga e linha de expressão? Então, você, quantos anos você tem? Que horas que vai começar a aparecer a ruguinha aí no seu rosto? Já tem que começar a cuidar logo cedo? Bom, a flacidez da pele e as rugas atingem principalmente o nosso rosto, o nosso pescoço, o nosso colo, as mãos, né? E os sinais mais visíveis acontecem no cantinho da boca, aqui, não é? O pé de galinha e alguns vincos, eles podem ser até temporários. Outros não, né, gente? São definitivamente ali o sinal que a gente tá envelhecendo. Não tem jeito. E a gente tá aqui hoje com um especialista muito especial. E a gente vai conversar sobre a cirurgia, o rejuvenescimento facial, as técnicas, as expectativas, né, que são muito altas. E aí, vai ter resultado ou não vai? Tudo isso e muito mais hoje no SBT e você. Um ótimo programa pra gente. Mas antes da gente se preocupar, eu tava vendo ali fazendo assim, ó. Já tava olhando as minhas aqui na testa. Pois é, tem um momento de saúde cap pra gente aqui no SBT e você, que essa semana traz 10 mil reais no primeiro prêmio, 10 mil reais no segundo prêmio, mais 10 mil reais no terceiro prêmio, e no quarto e grande prêmio, uma BMW 320i Sport. E ainda tem mais as 10 chances de ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no próximo domingo, dia 30, às 10 horas da manhã. E pra você concorrer, é só comprar esse certificado de contribuição, que custa 10 reais, e você ainda estará ajudando o Hospital de Câncer de Barretos. Bacana, né? Então, atenção, São José do Rio Preto e toda a nossa região, são quatro grandes prêmios, mais os giros da sorte, com sorteio dia 30. Compre já o seu certificado no valor de 10 reais, faça o bem, concorra aos prêmios, e eu tô torcendo por você. É o Saúde Cap juntinho aqui com a gente. Agora, olha só, o meu convidado é o doutor Smiley Castelo Branco, é o doutor Ray da nossa região, ele é cirurgião plástico, formado, especializado pela UFRJ. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer em conhecê-lo, viu? Prazer em todo o meu, Miriam. E eu posso fazer essa brincadeira, né, do doutor Ray da região? Pode. Acho que todo mundo faz, né? Não tem problema, eu não ligo mais, no início eu ligava, agora eu já acostumei. E como é que começou tudo isso aí? Todo mundo começa essa brincadeira, do doutor Ray, doutor Ray, doutor Ray, os dois cirurgiões plásticos, né? Mas graças a Deus a gente tem o nosso doutor Ray aqui na nossa região. Olha só, meninas, prestem atenção, olha só que legal, hein? Como é que é tudo isso? É, a cirurgia plástica veio a mim há muitos anos atrás, e essa semelhança com o doutor Ray vem por conta dos nossos trajes, da especialidade que se assemelha muito. E no início me afligi um pouco, porque na verdade você quer a sua identidade, e parece que o doutor Ray, você vai no aeroporto, tem que tirar foto, você parece e tal. É mesmo? É, parece. E no início me afligi, agora não. Ele é formado em Beverly Hills, eu sou formado no UFRJ, então, eles têm uma história semelhante, e pra mim não tem problema nenhum, não. Não tem problema. Eu sou colega de profissão. Muito, mas vocês não se conhecem? Não, não conheço ainda o doutor Robert Ray. Não conheço. Ah, mas tem que conhecer, tem que tirar uma foto aí. E quem não lembra do doutor Ray que a gente tá falando aqui, a gente tem umas fotos aqui, a gente fez aí, olha, olha lá que legal, olha que legal, e não é que parece mesmo, né doutor? É, parece mesmo. Não tem jeito de falar que não parece, né? É, parece, e tem essa coisa da especialidade, né? E, é, parece, é porque o estilo também, né, esse estilo de vestuário italiano, né? Se você for lá na Itália, tem um monte de doutor Smith e doutor Ray andando por lá. Verdade, verdade. É, realmente, a roupa ajuda muito, né? O lencinho. E o rosto também parece um pouco, né? O rosto, o cabelo. O rosto, o cabelo. Alguma coisa se assemelha realmente. Aham, especialidade e tudo mais. É, ele é minha clínica. Show de bola, olha só, e a gente tem ele aqui do nosso ladinho. E doutor Smiley, fala pra mim, você é carioca, né? Que você já me contou. Do Rio de Janeiro, nasci em Fortaleza e fui criado no Rio, cheguei no Rio de Janeiro, recém-nascido. Então, eu me considero carioca. Fiz toda a minha formação lá, fiz a faculdade de medicina na antiga, a faculdade nacional de medicina. Foi fundada por Dom João, em 1808, muito tradicional, né? Fiz a UFRJ, depois prestei concurso para residência em cirurgia geral, que é pré-requisito para plástica. E fiz dois anos de cirurgia geral. E depois, mais um outro concurso para residência em cirurgia plástica, mais três anos de cirurgia plástica. Aí sim, a gente pega o título de especialista em cirurgia plástica pelo Ministério da Educação e Cultura, pelo MEC. A gente tem como parceiro aqui do nosso programa a Unifev, né? E eu sempre falo aqui sobre quem quer ser médico, quem quer seguir essa carreira, que não é uma carreira fácil. Meu filho está aí no segundo ano do ensino médio e tem vários amigos dele que querem seguir isso. A gente sabe que não é fácil. Hoje em dia, quem quer ser o cirurgião plástico, quantos anos de estudo tem que ir? Olha, Mira, no total são seis anos de residência, mais cinco ou seis anos de faculdade, mais cinco ou seis de residência. Uns 12 anos aí pela frente de estudo. E principalmente amar muito a profissão. Porque a cirurgia, ela é uma coisa longa, que requer treinamento e que você precisa amar muito. Porque às vezes os nossos amigos já estão um advogado, outro é juiz, você ainda está na residência, na residência, na residência. E eu saí de casa com quase 32 anos, né? Fazendo residência para começar a atuar em cirurgia plástica. Mas é uma profissão linda. Eu amo o que eu faço. É maravilhoso. E quando que você viu que realmente era a plástica que ia mover a tua vida? Olha... E não outra especialidade. E não outra especialidade. Foi mais ou menos no meio para o final da faculdade, que a princípio eu queria fazer cardiologia. Aí eu entrei em uma cirurgia e comecei a gostar do procedimento cirúrgico em si. Na minha ideia inicial, jovem, achava que o cirurgião, o médico de verdade, era aquele que cortava, sabe? Não aquele que passava remédio. E aí comecei a me interagir lá na UFRJ, comecei a ser monitor de cirurgia, de anatomia. E me interessei pela cirurgia. A princípio, cirurgia geral. E depois, na cirurgia geral, eu achei que a plástica era uma coisa mais saudável, mais alegre e mais próxima da arte. Porque como eu faço literatura também, faço poesia, então eu achei uma profissão muito mais alegre, que não ia me envelhecer. Ah, olha lá! A plástica, né? É uma coisa que alegra e alegrar-se é tudo, né? Exatamente. E a arte de mexer no rosto de alguém, eu acho de uma responsabilidade gigantesca. Muito grande. Gigantesca, né? Não menosprezando toda a outra parte da cirurgia, mas é como você disse agora há pouco, né? As outras cirurgias, elas são internas, elas estão fechadinhas ali, né? Exatamente. Elas não têm a parte estética, né? Não têm esse comprometimento também. É a parte da cura, né? Que é tão grande e tão especial. Mas não tem a parte estética. Você mexer no rosto de alguém, meu Deus do céu, é muito sério isso. Toda vez quando eu mexo no rosto de alguém ou em outra cura, que eu coloco a minha máscara e coloco o gorro, eu sinto aquele sonho de criança, tão bonito no meu coração. E eu valorizo tanto aquela pessoa que está anestesiada e me dando a oportunidade de operá-la, que eu fico até um pouco emocionada no início e realizo a cirurgia com muito amor. Porque é uma cirurgia, como você falou, que aparece. Você tem uma cicatriz na estética, aquilo vai aparecer. Se você faz uma cirurgia dentro de cirurgia geral, cirurgia cardíaca, ninguém está vendo o pontinho que tem lá. Você tirou um apêndice, ninguém está lá. Você fez uma vesícula, tudo muito valioso, tudo muito importante. A medicina é linda. Só que não se vê. E na plástica, o seu trabalho é visto por todos. Então, é de uma responsabilidade muito grande. A expectativa de resultado, o que a paciente precisa saber para que ela não se frustre. Porque uma coisa é você operar uma face. Na verdade, você não opera a face, você opera a face da dona Maria. Então, você tem que falar com a dona Maria, depois que você vê a face. Porque muitas vezes me ligam, quanto que é a face? Eu falo assim, olha, dá para saber o que é o nome da paciente? Aí a gente vai ver, vai conversar, vai ver a idade, a expectativa de resultado. Nenhuma é igual a outra. E ninguém é igual a ninguém, né? E de 10 pacientes que entram no meu consultório, muitas vezes sabe disso, a gente só opera 3, 2, 3, 4. De 10, a gente seleciona 6, 7. Elas são, de certa forma, mostradas que a expectativa de resultado dela não vai ser legal e ela vai se frustrar. Então, não é bom submetê-la à cirurgia desnecessariamente. Perfeito. E eu fico imaginando, doutor, quem está em casa sabe muito bem. Todos os dias nós acordamos de maneiras diferentes, né? Exatamente. Então, muita... Tem um astral, né? Todo mundo acorda diferente. Então, tem dia que eu estou aqui no programa, tem dia que eu estou mais para baixo, tem dia que você vê que eu estou mais alegre. Quem já me conhece lá em casa já fala, Ih, hoje a Mira não está muito bem, hoje a Mira está com dor de cabeça. Não, hoje a Mira está terrível, ela está brincando o tempo todo e tal. Mas todos os dias, Mira, você está bonita. Mas todos os dias... Ih, obrigada. Mas doutora, imagina um cirurgião que precisa estar ali 100% concentrado no rosto daquela pessoa e não pode ter falha. Não, não pode ter falha. Meu Deus, como que pode ser isso? Exatamente. É treinamento, né Mira? Com o tempo, a gente vai treinando e são os planos cirúrgicos, a técnica é aprimorada, você fica mais prudente. Porque o cirurgião plástico e qualquer cirurgião, ele tem que ter, não é medo, tem que ter prudência. Certo. Na verdade, o medo é uma palavra, não é medo, é prudência. Porque com os anos você fica mais prudente. Então você não invade onde não é necessário, você fica mais cauteloso. Isso aí, no final, os resultados são melhores, porque você tem no pool de 100 pacientes. O menos é mais. O menos é mais, né? Você não pode ter insucesso na cirurgia plástica, ninguém aceita. Então de 100 cirurgias plásticas, eu tenho que ter um retoque, ou dois. Eu não posso de 10 cirurgias plásticas ter 3 retoques, alguma coisa errada. Então você tem 100, 200 plásticas, um retoque, alguma coisa assim, que não ficou daquele jeitinho, aí sim. E isso com os anos, é um pouco martirizante, né? Mas com o tempo também você vai diminuindo, vai aumentando o seu grau de sucesso. Perfeito. Pela prática e pela essa sabedoria aí que você falou, é exatamente isso. Muito bem. E olha, no próximo bloco a gente vai conhecer um pouquinho mais a respeito das rugas, ok? Vamos entender como elas são, aí saber certinho se você tem rugas, se você tem linha de expressão e saber qual é a diferença, ok? Não saia daí. Meio dia e 19, estamos ao vivo e agora eu quero falar da sua internet. Afinal de contas, a gente não vive mais sem, né? E você já conhece os planos Vivo Família? Tem que conhecer, gente. Agora você tem muito mais internet e pode compartilhar com toda a sua família. É o plano Vivo Família 6GB. Com ele você tem 6GB de internet 4G com a velocidade da Vivo, ligações ilimitadas para qualquer Vivo, 500 minutos locais para outras operadoras e mais um dependente grátis. Isso mesmo que eu te falei, ó. Você pode compartilhar a internet do seu plano com mais alguém sem pagar nada mais por isso. E ainda gerenciar a sua conta pelo aplicativo Meu Vivo. Tudo isso por apenas R$ 249,99 por mês. Tá esperando o que para ser vivo? Você vai fazer assim, ó. Você vai passar na loja de atendimento vivo Speed Car, na Rua Voluntários de São Paulo, 3235, ao lado do Fórum, aqui em São José do Rio Preto. Ou se você estiver em Aracatuba, você pode aproveitar essa promoção na Rua Carlos Gomes, 134. Conhecer essa promoção e também outras ofertas. O que não pode é ficar com a internet aí meia boca, né, gente? Aproveite, tá? Agora a gente fala, tem uma ruguinha aqui, doutor, tem outra ruguinha ali. E muita gente confunde ruga com linha de expressão. Ou tem menina aí muito novinha, às vezes 20 anos, né? Já fala, ai, eu tô com uma ruguinha aqui, eu tô com uma ruguinha. Existem vários tipos de ruga, é isso? É, existem vários tipos de rugas. Quando nós nascemos, já existe no sulco palpebral superior, no recém-nascido, uma pequena ruguinha que é do elevador da pálpebra. Com os anos, vai se aparecendo as rugas, por quê? Porque a musculatura da mímica, diferentemente dos músculos de outros lugares do corpo, os músculos eles nascem no osso e se inserem no osso. Na face, nasce no osso e se insere na pele. E aí, toda a expressão da mímica, ela vai acotovelando, de certa forma, a pele e vai formando pequenas rugas. E com o tempo, isso e com os anos, as pessoas vão perdendo as suas fibras elásticas e vai diminuindo a tonacidade. Vai perdendo um pouquinho também da gordura e vai se aparecendo as rugas e os sinais de envelhecimento. Então, todo mundo tem rugas. A gente não vai escapar delas. A média, a mais velha, mas todo mundo tem um pouquinho de rugas. Tem que saber lidar com elas quando a coisa está incontrolável e tal. Pode pedir ajuda de um profissional, que pode ser um dermatologista, um cosmetologista ou um cirurgião plástica que vai orientar essa paciente. Muito bem. E agora a gente vai conhecer os tipos de rugas. Vamos lá, vamos dar uma olhada no tipo 1. Esse é o tipo sem rugas. Sem rugas. É a pele novinha, é adolescente. Adolescente com 14, 15, 16 anos. É a pele que não tem. Aí, com 16, 17 anos, começa a aparecer algum pouquinho. Já pode começar então com os 16, 17, já pode... Dependendo da genética, da exposição solar e de fatores ambientais e nutricionais, pode começar a aparecer precocemente. É, já tem gente, né? Às vezes eu vejo umas novinhas assim que tem a pele bem feinha, né? Fala, nossa, mas ela é tão novinha e tem umas ruguinhas. É isso, então? É isso, é componente genético, é muito forte. Certo. É o tipo de pele, a raça e a exposição ao sol e etc, a nutrição, o estresse, a falta de amor. Oh, é verdade. Gente, quem não ama tem mais rugas, viu gente? Mas quem tem raiva tem mais rugas. Ai, tá vendo? Tem mais rugas. Aham. E quem é quem tem raiva. Boa, então um bom xingamento é esse, né? Quando você vê alguém muito raiva, você fala, ó, você vai ficar enrugada. Você tem que amar seus amigos, amar seus amores e não odiar seus inimigos. Aí, tá vendo? E para uma vida sem rugas, tá aí a receita. É uma das receitas. Agora o tipo 2, gente, vamos dar uma olhada. Rugas dinâmicas. Isso. São as rugas que se formam? São as formas com a expressão da mímica. Como eu falei, Mir, a musculatura da mímica, ela se insere na pele e qualquer movimento que você faça na expressão facial, vai aparecer alguns traços na pele, que é uma pequenas depressões em cima da epidemia que vão ser invisíveis. Então são as rugas tipo 2. A ruga tipo 2 é essa, então são pequenas ainda. Pequenas ainda, só quando se expressa. Sei. Ah, então ela não está formada. Ela não é no repouso, ela só quando se expressa, quando a musculatura da mímica se faz presente, ela aparece. Já no 3, independente da musculatura, ela já está lá. A gente pode falar agora na 3. Muito bem. A ruga tipo 3 agora, já é no repouso. No repouso. Mesmo essa paciente no repouso, a número 3, você vai ter já umas rugas visíveis, que elas podem ser profundas ou não, dependendo da hidratação, daqueles fatores que nós falamos. Mas já aparece independente da musculatura da mímica estar agindo ou não. E tem alguma idade para isso, doutor? Por exemplo, aquela tipo 2, aquela que tem muita expressão. Como eu, por exemplo, dou muita risada, dou muita risada o tempo todo. Então, eu percebo que aqui eu vou formar já uma ruga fácil. Vai. Então, que é a que? Antes ela não tinha, só tinha quando eu ria. Agora, quando eu paro de ria, ela já está ali. Já está ali. E que você está transformando, Miriam, do 2 para o 3. É pouquinho o seu, sabe? Porque o seu é pouquinho, né? Você falou mais 15 anos. Mais uns 15 anos a gente faz. Mas eu não vou ficar dando risada assim, né, gente? Daqui uns 3 anos você faz alguma coisa paliativa, não cirurgia ainda. Só para preencher, no caso. Só para preenchimento, depois a gente pode falar sobre preenchimentos e cirurgias. Sim. Porque quando está nessa fase muito precoce, o preenchimento é importante. Para não se submeter a uma cirurgia mais agressiva. Porque a cirurgia tem anestesia, tem seus riscos, só quando é muito necessário. Então, tem os preenchimentos, que tem várias substâncias, metafilato, restilane, etc. Que vai amenizar essas rugas entre 2 e 3. Certo. Do 3 para o 4 já é o lifting. Já é a ritidoplastia que vai tratar. Que são rugas mais profundas, numa idade mais avançada. Aí, de 45, 55, 60 anos. E ao contrário também, no raciocínio ao contrário, 60 anos também não é época de fazer preenchimentos. Porque não vai ter resultado, entendeu, Miriam? Entendi. Se você fazer o preenchimento de uma paciente de 70 anos, a meu ver, não é legal. É melhor fazer a cirurgia. Mesmo sabendo que tem risco, mas a cirurgia vai... O preenchimento vai frustrar. Porque as rugas já estão profundas. Já existe o tecido celulacicutâneo, já está trófico. Então, você precisa amarrar os... Tirar o excesso de pele e amarrar os músculos. Que os músculos também caem juntamente com a pele. Chamado sistema músculo aponeurótico superficial. Então, com os anos, nas 3 e 4, só a cirurgia. Mais jovem, preenchimento. E existe a cirurgia com complemento de preenchimento. Perfeito, que é um... É, você faz a cirurgia e algumas rugas que não saíram com a cirurgia, faz o complemento. Ou com botox, ou com preenchimento. Perfeito. E tem o tipo 4, que a gente vai ver agora. Que é quando já tem as rugas. Isso. Não é? Em todo tipo... Em toda face, independente da expressão. Certo. E seja uma idade mais avançada. Perfeito. Que já são... Essa que você falou que já seria mais o caso da... Já seria o caso da ritidoplastia, da plástica facial. Da plástica facial. Que é uma cirurgia que demora umas 2, 3 horas. É feito em ambiente hospitalar. Após os exames laboratoriais e tal. Toda prudência. Faz em ambiente hospitalar. Uma cirurgia de 3 horas, mais ou menos. Fazendo ou não a pálpebra junto, né, Miriam? Porque com o tempo também a pálpebrazinha aparece, né? Aqui a pelezinha. Exatamente. Então a gente faz a blefaroplastia superior e inferior e mais o lift facial. E o pessoal já faz... Geralmente já faz tudo junto? Já faz tudo, Miriam. Porque se você fazer a face e deixar as pálpebras, o teu resultado vai ficar limitado. Então você pode fazer as pálpebras primeiro. E depois fazer o lift, que a pálpebra é uma cirurgia menor, com tempo menor. Você faz as pálpebras e depois faz o lift. Ou você faz o lift com as pálpebras. O lift sem as pálpebras, a meu ver, não é legal. Porque a paciente vai ter o ramo da mandíbula, o suco nasgeniano apagado e as pálpebras com aquele excesso. Então não convém. Então convém fazer a cirurgia inteira mesmo. O lift do aplastia facial. Perfeito. Eu já ouvi dizer, doutor, de pessoas novinhas, né, adolescentes, que já têm uma expressão facial muito marcante. E por causa dessa expressão já sabem mais ou menos onde vão aparecer as rugas quando tiverem na unidade avançada. E já começam a cuidar com o botox ou com alguma coisa assim logo cedo. Isso é legal ou não é indicado, você acha? Isso é legal a nível de hidratação da pele. Porque com o tempo as nossas glândulas sudorípes e sebáceas não vão lubrificando mais a pele. Então hidratação, já fazendo alguns pequenos procedimentos com dermatologista ou cirurgião plástica ou áreas afins. Eu acho que é legal, sim. Mas tudo com prudência e feita em ambientes qualificados, né? Muito bem. Ó, tem um recadinho aqui? Ah, pois não. Da Michele de Penápolis. Boa tarde, Mira. O doutor é maravilhoso. O trabalho dele é ótimo. Obrigado. Muito atencioso e caprichoso. Nosso doutor Ray é a Michele de Penápolis. Michele, manda um beijo. Muito bem. Beijo, Michele. Obrigado pelo carinho. Muita gente aqui. Há 20 anos operando ali na região. Acho que com o tempo elas têm uma certa credibilidade. Pois é. Valeu. A Sueli Rodrigues da Silva, de Catanduva, está falando, desejando pra gente bom trabalho aqui. Falando que deu uma bela chuvarada. Pois é. E tem uma pergunta também. A Mayara, de Regente Feijó, ela quer saber se existe algum tratamento caseiro para as linhas de expressão. Existe, doutor? A Mayara, ela não falou a idade dela, né? Olha. Mas em casa dá pra fazer alguma coisa? A primeira coisa que em casa dá pra fazer é não estar exposto ao sol, né? Tá dentro de casa. Mas tem, existe pó de arroz, existe várias coisas que podem melhorar, mas essas coisas caseiras, na nossa medicina, a gente fica um pouco receoso, né? Porque algumas coisas podem não passar. Pode não passar, é melhor procurar um profissional. Profissional. Passa no dermatologista, que ele vai te indicar direitinho, principalmente um filtro solar, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouco. Aí quais são os fatores que mais causam, né? Ou que geram as rugas aí que a gente deve evitar, né, doutor? E a Marli, de Presidente Prudente. Oi, Mira, adoro o seu programa. Um beijo. Beijo, Marli, pra você. Mira, eu quero saber se a maquiagem pode ajudar as rugas a aparecerem, né? E com que produto eu devo lavar o rosto e com qual frequência? Se ela deve tirar a maquiagem direitinho aí e se a maquiagem pode trazer mais ruga? É, a maquiagem, ela vai camuflar as rugas, né? A maquiagem que tem alguma hidratação, pode ser que tenha algum efeito ali, hidratando, substituindo as glândulas, sudorias e sebáceas. Mas a maquiagem, ela não vai nem melhorar, vai camuflar ela temporariamente. E o ideal é à noite tirar a maquiagem. É, tira, tira. Tem muitos produtos aí, em qualquer farmácia que você vai, tem os produtos próprios pra você remover a maquiagem aí. Qualquer um deles são ótimos. Mira, boa tarde. Estamos assistindo o seu programa, gostamos muito. Manda um beijo pra nossa família, é a vó Maria, a mãe Valdirene e a bisa, vó Vitória, de Pindorama. Olha só todas as gerações aí assistindo o SBT e você. Um beijo pra vocês, lindonas. E vamos lá, cuidado das ruguinhas, né? Agora, quando a gente fala de ruga aí, maquiagem, tudo isso junto, a gente lembra dos famosos aí, né? Sim. Que camuflam todas as ruguinhas com as maquiagens, né, doutor? E tem famosos também que postam fotos aí nas redes sociais sem maquiagem e não estão nem aí, né? Ah, eu acho que isso aí é legal, porque a pessoa, na verdade, tem que assumir a sua idade, a sua experiência de vida. Isso é muito pessoal, né? Se elas postam, é porque elas se sentem bem daquela forma. Eu acho também. Eu acho, né, Mira? Eu acho que isso daí é uma coisa muito pessoal. Mas eu acho que é a pessoa verdadeira que tá ali, né? Muitas vezes a personalidade e a celebridade também tem que mostrar pro seu público a sua verdade, né? Não é? Não é verdade, né? Não só a sua aparência na sua mídia, mas a sua verdade. Não tem problema nenhum, que nós estamos aqui de passado, né? A Hebe costumava falar assim que ela não ficava um segundo sem se arrumar, porque ela falava que o público dela merecia ver sempre o melhor dela, né? Uma gracinha, porque a Hebe era uma gracinha, né? Era uma gracinha. Em todos os momentos, né? Mas eu acho que hoje em dia isso daí se perdeu um pouco, né? Se perdeu um pouquinho. O pessoal quer mais aparecer do que pensar no público que assiste. Exatamente. Vamos dar uma olhada nas fotos dos famosos? Vamos, querido. Vamos comentar então. Ah, ela é uma. Adoro o Twitter da Giovana Antonelli. Ah, Giovana Antonelli. O que ela aposta, gente, de fotos sem maquiagem. Se você não segue essa mulher, começa a seguir. Porque é muito legal. Ela tira uma foto em cima da outra. Essa daí, ela tirou uma foto especialmente falando do pé de galinha dela. Do pé de galinha dela. Você vê que a musculatura da face na parte lateral da região orbital, você vê que está ligeiramente contraída e você vê traços de linhas de expressão na lateral, que são as rugas que já aparecem. Ela já está no grau 3, né? Porque ela já deve ter mais de 40 anos, alguma coisa assim, né? Então, você vê algumas rugas de expressão na parte lateral. Isso não desmerece a sua beleza. Na verdade, quando se faz cirurgias ou procedimentos para rejuvenescimento, não se faz para ficar mais bela e sim um pouquinho mais jovem. Só atenuar um pouquinho. Achei essa foto aí muito bonita dela. Ok. Muito legal. Vamos dar uma olhadinha. Tem mais fotos? A Joelma. A Joelma também posta sempre fotos. Ela sempre muito bem maquiada, né? Tem aí algumas ruguinhas, mas... Você veja aí que na pálpebra superior, né? Ela tem algumas ruguinhas camufladas pela maquiagem. Mas é possível ver que na pálpebra superior, se ela quisesse, já poderia fazer uma cirurgia plástica das pálpebras. Ia fazer uma blefaroplastia superior, né, Joelma? Aí, muito bem. Ela, do tia Mireles. Linda também. Sorriso amplo. É. Bonita. Algumas rugas de expressão, né? Pele bonita, brilhante. Então, eu acho que... Pouca make. Alguma coisa no pescoço, mas também pouco. Na suco nasgeniana, ali em torno do nariz e no canto da boca. Na região da bochecha. A região frontal dela tá bom, tá legal, tá bem hidratada a pele dela. Ela já tem o quê? Uns sessentinha? Sim, quase sessenta. Eu acho que sim, né? E ela tá muito bem, viu? Tá bem, né? Bonitona, né? Muito linda. É aquela coisa de se cuidar, né? Isso aí. Aí, precisamos de um homem pra falar dos homens também no nosso programa, né? O Brad tá envelhecendo, já tá com umas ruguinhas ali na testa, né? O Brad Pitt tá com rugas na testa. Ele tá com rugas na testa, tem rugas na região frontal, porque a musculatura se contrai. Ele também tá lá. As rugas estão perpendiculares à ação do músculo. No olho, você vê que tem os olhos claros, bonitos. E tem aquelas rugas na palpa superior e um pouquinho na inferior e os pezinhos de galinha na lateral, né? É. Na bochecha, tem aquelas rugas sulco nasgeniando o canto da boca, contornando e até a asa do nariz. Já tem alguma coisa. Tem um rosto redondo, ele tem um rosto favorável, que é um rosto um pouco mais quadrado, que dá aquela expressão de modelo. Então, o Brad Pitt é um símbolo de beleza, né? Ah, então. Pode envelhecer à vontade. Pode envelhecer, que a mulherada vai continuar achando ele lindo. A Letícia Spiller, lindíssima. Lindíssima. O olho dela tá bom, hein? O olho dela tá bom. Tenho minhas dúvidas se ela já fez a palpa ou não, mas tá bom. Tá com uma olherinha ali, mas tá bom. Mas eu acho que pode ser... Ela tá sem maquiagem aí, né? Adoro falar dos outros, né? É. Eu quero ver os outros falarem de mim. Mas eu acho que ela tá com maquiagem mesmo, não sei. Tá, tá, tá. Tá com maquiagem. Então, na superior, às vezes, tem alguma maquiagem ali escurecendo. Mas você vê que tem também o sulco nasogeniano, que é aquela linha que vai do canto do nariz, que contorna e vai até o canto da boca, sabe? Aquela lá é a primeira que aparece, que é chamada o sulco nasogeniano. Certo. Ali, pode-se fazer preenchimento, tá? E futuramente faz o lift, que amarra os músculos e tira isso mais definitivamente. O pescoço dela tá ótimo, né? Você vê que ela não tem rugas no pescoço, que com o tempo começam a cair também as bandas platismais. São dois músculos que ficam embaixo do queixo. E com o tempo, é inexorável, vai aparecer. Se tiver uma paciente de 80 anos, ela vai ter sempre. Então, você vê que ela ainda tá bem longe das bandas platismais, ou seja, rugas no pescoço. Perfeito. Tá ótimo. E a última foto, que bombou ontem. Olha só. Ela postou ontem isso aí. Bom, 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 bom. Realmente, a maquiagem faz milagre, né? Olha lá, Suzana Vieira, 74 aninhos. Ela postou essa foto aí do lado esquerdo. Ela foi muito corajosa, viu, Miriam? Então. Muito corajosa e tá certo. Eu também achei, sabia? Porque, ó... Ela tá mostrando a verdade dela ali, né? Então, porque é que ela nunca posta foto sem maquiagem, né, doutor? E ontem ela postou com a professora dela essa foto no Insta. E ela sempre é polêmica, né, Suzana? E ela sempre, né, posta foto com apliques, aquele cabelão, todo tal. E ontem ela postou essa foto totalmente sem maquiagem, saindo de uma aula. Eu não sei se de yoga, de pilates. E não só a face, mas também até o cabelo dela não tá tratado, né? As bolsas palpebrais, você vê que na palpa inferior, Miriam, olhando daqui como especialista, você vê que ela já tem bolsas na parte de baixo da pálpebra. Grandes, né? É, grandes. Maior que o olho, quase. Maior que o olho. E ali, existe uma incisãozinha no bordo ciliar que descola-se ali e tira aquelas bolsas de um pouquinho de pele. Não pode tirar muita pele na palpa inferior. Pode dar problema. E a pálpebra superior ali também já teria indicado. Você vê que tem uma ruga profunda também entre as sobrancelhas, que são próceros. Que é pelo corrugador. Que são os músculos que se contraem ali e formam aquela ruga ali. Ali pode fazer um preenchimento ou botox. Existia antigamente, logo quando eu comecei, existiam umas cirurgias agressivíssimas que cortava-se na região coronal e puxava-se a região frontal. Hoje em dia quase não se faz isso. É um lift super-hostal. Pois é, 74 aninhos. 74 aninhos, né? Tá bem. Tá bem. Se ela tivesse, acho que, sempre postado sem maquiagem, a gente não teria assustado. Assustou. 74 anos, ok, né? Uma senhora, né, doutor? Uma senhora, beira anos 80, né? Pois é, a gente tinha que mostrar. Ok, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Meio dia e 39, voltamos ao vivo, direto aqui de São José do Rio Preto. E hoje estamos falando sobre as ruguinhas. E olha, a gente já explicou um pouquinho como é que elas funcionam, como é que elas são, as mais profundas, as linhas de expressão. Agora, gente, a melhor maneira da gente prevenir, não é? É desde cedo se cuidar, não é, doutor? Se cuidar desde cedo, precocemente se cuidar. Perfeito. E a gente separou aqui alguns fatores, olha, que podem gerar, né? São fatores de risco para a gente prevenir aí as rugas. Bom, exposição à poluição. Elas podem causar as rugas, doutor? Porque são agressões químicas, né, na pele. Então, a epiderme, ela começa a ser agredida e pode ter uma proliferação maior e uma diminuição da cor, começa a ficar amarelada a pele. É mesmo? É, começa a ficar amarelada, fica a degeneração da epiderme. Puxa, então graças a Deus que eu mudei de São Paulo para cá. É São Paulo para cá. Mas já fiquei exposta há muitos anos, então já... E é cumulativo. Puxa. Você saiu cedo, fez melhor. Porque quanto mais tempo se expõe, também é um fator cumulativo. E quem se expõe, o certo é chegar em casa, lavar, passar no rosto, tirar aquela foligem toda. Tirar aquela foligem toda. Perfeito. Beber pouca água. Até chegou agora uma mensagem que eu li, não consegui decorar o nome da pessoa que mandou, mas ela disse, beber bastante água ajuda. Beber bastante água ajuda. Então, a bebê, quem bebe pouca água, pode ter mais ruas. Pode ter uma ruas, porque você desidrata a pele e ela se acotovela, ela começa a rachar. Entendeu? E também com o tempo, você veja, a gente diminui as glândulas sudorípes, as glândulas sebáceas, elas que fazem a hidratação. Então, se a gente não bebe água, não tem essa hidratação. Então, eu acho que a água é importante. Hidratação sempre. Hidratação sempre. Ok. O excesso de exposição solar, como a gente tinha dito. Nossa. O excesso de exposição solar é crucial. Você vê que em lugares mais quentes tem gente com mais rugas. E também, não só pelas rugas, mas também para a prevenção do câncer de pele. Então, a exposição ao sol, com certeza, tem relacionado aos carcinomas, aos tumores de pele e tem que se evitar. Então, o excesso de exposição solar é como eu disse agora há pouco. Você tem que procurar um dermatologista que ele vai indicar... O melhor protetor solar com o seu grau de eficiência. Até em gel, em creme, em noção. Em gel, em creme, em spray. Tem vários tipos. O dermatologista pode ajudar. Isso aí já entra no campo da dermatologia, né? Ok. O próximo, consumo de açúcares e gordura. Olha, a gente sempre bate aqui no programa sobre isso, doutor. Sobre uma alimentação mais natural. Mais natural. Então, quer dizer que você vê o quanto que influencia, gente, até nas ruguinhas, né? Até nas rugas. A gente não pensa nisso, né, doutor? A gente pensa em engordar, a gente pensa em tantos outros fatores, mas até na ruga, então, quem consome mais açúcares, não tem uma alimentação saudável, pode ficar mais enrugado. Porque muda o metabolismo, né? O glicogênese, vários metabolistas através do excesso de açúcar, você aumenta o metabolismo, você altera a sua proliferação celular até a nível de epiderme. Então, o açúcar e gordura aí tem que evitar. E também para outros tipos de doenças e outras, etc, né? Não só para a pele. Muito bem, olha lá. Oh, sedentarismo. Está tudo unido, né? Está tudo unido. Você vê só que coisa. Quem bebe, pô, boca, água. Isso. Não se alimenta direito, não faz esporte. Porque você faz esporte, faz atividade física, libera a sedotonina, você fica mais alegre. E existe já imunologicamente umas explicações que realmente o sedentarismo e o baixo astral, a tristeza, você envelhece. Olha só. Isso aí é real. Olha isso. E também pode até desenvolver câncer, né? Puxa vida. A tristeza, o estresse também está relacionado. Está tudo interligado, gente. É uma qualidade de vida geral, né? Geral. Ok. O próximo, dispensar o hidratante. Isso. Olha lá. Tem que hidratar sempre a pele. A pele tem que estar sempre bem hidratada para ela não ressecar e formar as rugas. Porque ela fica seca e aí ela quebra ali na epiderme e forma as rugas. Então, hidratação sempre. Isso aqui também vale. entra de novo aqui que eu falei do excesso de exposição. Isso tudo está interligado aí, né? Quando você for no seu dermatologista, você já fala as duas coisas. O dermatologista vai falar um monte de coisas sobre isso daí. Ele já vai te dar, às vezes, um hidratante junto com o protetor solar. Você usa tudo num produto só. Exatamente. Específico para a sua pele. E tem mais, perder peso rapidamente. Ah, sim. Ai, ai, ai. Isso daí é terrível. A verdadeira pelanca. A verdadeira pelanca. E aí? E é o seguinte, porque quando você perde o peso, você tira a gordura que eu lhe falei. A pele que está acima da gordura, ela não vai ter mais espaço. Então, ela vai descer e vai diminuir a sua tonacidade. Isso é muito comum nas cirurgias pós-bariátricas, por exemplo. O paciente faz uma cirurgia bariátrica, arranca quatro quintos do estômago e emagrece rapidamente em um ano, dois anos, aquela pele está para tudo quanto é lado. Então, aí eu, particularmente, o cirurgião plástico, tenho feito muito na minha região as cirurgias pós-bariátricas. Às vezes, a gente tira até a questão, Emília, de 10, 12 quilos de pele, né? De pele? É, do abdômen, às vezes, do braço, né? Do pescoço. Então, perder rapidamente peso, ela causa realmente uma queda, a elastina, ela cai a pele e fica aquele excedente. Aí, nesses casos, muito pouco provavelmente as coisas paliativas vão fazer efeito. Nesse caso, muito mais é cirurgia. Quando perde rapidamente a pele, fica muito excesso de pele. Quando tem muita pele, essas outras coisas paliativas e dermatológicas não tem muito efeito. Aí tem que ser cirurgia, tem que fazer uma dermolipector, tirar o excesso de pele. Porque embaixo da pele tem um monte de gordura. Tirou aquela pele, está aquele excesso. Não tem como remover aquela pele, nem preencher nada. Tem que tirar aquela pele. Seja no braço, seja no pescoço, seja no abdômen, seja na mama, seja na face. Perder rapidamente pele. Você sabe que você vai ter que operar alguma coisa. Quem perde esse peso aqui, mas não por uma bariátrica, doutor, perde uma quantidade de peso boa porque entrou realmente no emagrecimento e tal, mas não é uma bariátrica. Não é uma bariátrica. Sobrou um pouquinho e tal. A pele, ela volta? Ela adere, Miriam. Ela adere novamente? Mas muito tem a ver com a idade. Quanto mais tarde, quanto mais precoce, mais jovem, mais ela adere. Porque ela tem uma questão das fibras elásticas, como eu falei. As jovens têm mais. Então, ela retrai nos jovens. Na paciente um pouquinho mais idosa, ela não retrai muito. Então, tem a ver com isso. Emagreceu muito, mas tem uma certa idade, vai ter dificuldade. Existe drenagem linfática, tem as fisioterapeutas que podem ajudar, compressões, mas tem muito a ver com a idade, viu? Quanto mais jovem, mais retrai a pele. Então, às vezes, uma lipoaspiração grande, o paciente jovem retrai a pele e não fica nem acesso de pele, porque ela está jovenzinha. O paciente mais de idade não retrai muito a pele. Então, é de casa para casa. Então, agora você em casa, presta atenção, vou pedir para colocar novamente aqui em tela cheia, você vai lá e bate uma foto da sua televisão, como eu sempre falo para você, é os fatores de risco aí, olha, que você tem que prestar atenção para você não ficar aí enrugada. Você, principalmente, que é novinha ainda, pode prestar mais atenção nisso. Sai, fica longe da poluição, não vai correr aí em lugar, fazer exercício em lugar que tem muito carro passando, né? Eu vejo tanta gente correndo aí, além de correr risco, pode ser atorável. Perto de estrada, né, Mirna? Perto de estrada. Pé de rodovia. Nossa, tem um medo disso? Além disso, você pode ficar exposta aí à poluição. Beber pouca água, de jeito nenhum. O excesso de exposição solar, se você vai se expor ao sol, quer ficar bronzeada, quer ficar bacana, aí proteja seu rosto, coloca um chapéu, coloca o protetor solar, procure um dermatologista, vai lá atrás disso, porque você vai sentir depois, você vai sentir depois. E, ó, já estou te avisando agora, consumo de açúcares e gordura diminua, sedentarismo de jeito nenhum, vai lá, vai dar uma corridinha na represa, já muda seu hábito agora. Faz esporte. Não é? Alguma coisa tem que fazer. Esculpação. Dispensar o hidratante de jeito nenhum, procura o dermatologista, já fala sobre isso também, e o perder peso rapidamente também não é o ideal, o ideal é que você faça uma dieta que você perca o peso gradativamente. Isso, gradativamente, Mirna. Muito bem, doutor. Então, tendo cuidado com tudo isso... A tendência é diminuir a velocidade, porque o envelhecimento chegará. Então, nós temos que diminuir essa velocidade. Perfeito. Vamos sentar então, doutor. Obrigada. Imagina. E, doutor, existe uma diferença de quem tem a pele muito seca e para quem tem a pele muito oleosa em relação às rugas? É, a pele muito seca, ela exacerba, né? Porque, como eu falei, como ela está seca, ela não tem hidratação e ela vai fazer aquelas picaturas na epiderme e na derme. Então, a pele mais seca, ela tem tendência de formar mais rugas, né? Mesmo se ela hidratar direitinho, ela... É, mesmo se ela hidratar, porque ela tem um componente genético da morfologia das células da epiderme, da derme e da epiderme. Mas tem que passar hidratante, né? Perfeito. E, olha, tem aqui perguntinhas, tem pessoas... Eu sei que cada caso é um caso, tem que passar com o doutor, tem que fazer a cirurgia, tem que fazer a consulta. Mas vamos lá, é a Adelaide. Adelaide, um beijo para você, obrigada pela participação. Ela disse que ela tem 51 anos e ela quer erguer as pálpebras. Eu acho que ela quer fazer a blefa, né? Ela tem 51 anos e ela está perguntando se é arriscado nessa idade ou se ela está numa idade boa. Não, ela está numa idade boa, porque a partir de 50 anos já começam a aparecer essas rugas pálpebras, uma dermo... Uma pelezinha em cima da pálpebra. 51 anos, ela está numa idade que não está muito idosa e ainda tem uma saúde boa. E a cirurgia com local de baixo risco. Então, pela idade, sem haver, obviamente, precisava examiná-la, mas sem haver, pela idade, já está indicado, sim, uma elevação. Na verdade, não é uma elevação, é a remoção, né? É a remoção da pelinha. É, porque a gente pensa que é uma elevação, mas não é uma remoção da pele em excesso. É aquela pele que está em excesso em cima do olho, né? Então, a gente faz uma incisão no sul com o pálpebral superior, pela técnica e tira. Quando é elevação, aí pensa no lift, aí levanta a sobrancelha, mas aqui na pálpebra é a retirada do excesso de pele. Perfeito. Então, ela já tem indicação, sim. Olha aí, já tem indicação, é só marcar lá. Mira, meu nome é Cássia, estou me recuperando de um acidente, é a primeira vez que estou assistindo ao programa. Parabéns, mando um beijo para a família Santos e amigos de São José do Rio Preto. Um beijo para você, boa recuperação, viu? Aproveite. Aí, descanse um pouquinho e relaxe assistindo ao programa. Mais recadinhos? Ah, bora lá. Aqui, ó. A Miss Lene de Aracanguá que perguntou, né? Para beber bastante água. É isso aí. Você viu agora, né, Miss Lene, que a gente respondeu que tem que beber sim. Agora, doutor, eu queria perguntar quais são as cirurgias mais procuradas, né? A gente está falando muito de rosto, né? De colo, de mão, de pescoço. Para essas regiões, existe alguma coisa a ser feita ou a cirurgia é somente para o rosto? A cirurgia é mais para o rosto, porque essas regiões é mais a parte dermatológica, né? A parte da mão é hidratação, é aquela coisa que a gente falou da exposição. Agora, o rosto, ele é o primeiro a aparecer. Por quê? Porque tem essa musculatura da minha, que são terríveis, né? Então, às vezes, é onde aparece mais. E é o nosso cartão de visita, né? Porque o nosso rosto é o nosso endereço, né? Não tem jeito, né? Na verdade, eu sou poeta, mas tem isso, né? O nosso endereço último é o rosto. Então, ali é onde você primeiro vê, onde você primeiro nota, onde primeiro as outras pessoas notam. Então, é onde mais se opera realmente no sentido de envelhecimento cutâneo, etc. Porque tem outras partes, a cirurgia plástica, que não é o tema hoje, que também tem indicações maiores. Considerando de todas as plásticas, a prótese seria o que mais se opera. Mas, no âmbito do envelhecimento, que é o tema de hoje, a face é onde mais se opera mesmo. E na face, são os olhos a cirurgia mais procurada? São os olhos, né? Mais do que a face. É. Eu não sei se é porque é o primeiro que aparece ou por conta de ser um procedimento mais simples. Mais simples. Que é um procedimento mais simples, que dá um resultado rápido, sem a paciente sofrer muito. Tá. Porque a paciente tem muito medo, né? Da cirurgia. E a cirurgia passa por um cardiologista, passa pelo anestesista, tem que internar, entubar. Dá um pouquinho de medo, né? Apesar de ser de baixo risco, mas dá medo. E a paciente que vai candidatar a pálpebra, ela vai lá no consultório, marca um dia, com o local, faz a pálpebra e vai pra casa. Então, dá menos medo. Então, é mais que se opera. Às vezes, eu opero duas, três, quatro, num dia só. Num dia só. Rapidinho. Olha que beleza, né, gente? As coisas estão evoluindo, graças a Deus, né? A cirurgia, a técnica, né? Vai melhorando, né? Perfeito. E olha, gente, o papo tá bom, né? Mas eu quero te falar de uma novidade. Ai, eu tô tão contente, não vejo a hora. Vem por aí, quadro novo aqui no nosso programa, Mira na Estrada. Dá essa uma olhada aqui, gracinha. É, Mira na Estrada. Você viu que bonitinho o meu carrinho rosa na estradinha, assim, ó? E eu vou fazer isso de verdade. Eu vou pegar a estrada, vou colocar meus pezinhos na estrada e vou até a sua cidade. Quero saber se você faz algo interessante, engraçado. Se tem algum dom, algum talento. Ou conhece alguém que tem algum dom, que faz a diferença na sua cidade, que merece ser mostrado aí pra todo mundo. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai contar essa história. Vai passar o telefone dessa pessoa, o contato de alguém aqui no nosso WhatsApp. Que eu vou até a sua cidade gravar com essa pessoa e mostrar aqui no programa. Gostou? Esse é o quadro novo do Mira, daqui do SBT e você, chamado Mira na Estrada. É, eu vou pegar a estrada, pegar meu carrinho cor-de-rosa e, ó, vou até você, até a sua casa, até essa pessoa aí. Então, não perca essa grande oportunidade, hein? O seu dom, o seu talento. E aí, o que você faz? O que você faz de coisa boa? É, que você sempre falou, puxa, isso aqui mereci pra televisão. Ó, chegou a hora, hein? Conhece essa pessoa? Então, anota aí nosso WhatsApp, 17996197821. Manda o vídeo, manda o contato pra gente. Manda a sua história, o seu dom, o seu talento, que eu vou até a sua cidade. Combinado? Vamos pro rápido intervalo e a gente já volta. Estamos de volta e agora é o momento SPCAP no SBT e você. Que essa semana traz 10 mil reais no primeiro prêmio, 10 mil reais no segundo prêmio, Mais 10 mil reais no terceiro prêmio e no quarto e grande prêmio, uma BMW 320i Sport. E ainda tem mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo, aqui no SBT Interior, no próximo domingo, dia 30, às 9 horas da manhã. Pra você concorrer, é fácil, hein? Basta comprar esse certificado de contribuição, que custa 10 reais e você ainda estará ajudando a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, atenção, hein? Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região, são 4 grandes prêmios, mais os giros da sorte, com sorteio dia 30. Tá, compre já o seu certificado no valor de 10 reais, faça o bem, concorra aos prêmios que eu te falei e, ó, eu tô torcendo por você, ok? É o SPCAP pra toda a região. Olha só, uma BM dessa, hein? Quem é que não quer? E, olha, eu tenho um recadinho pra você, porque começa hoje a exposição Beleza Sem Moldura. Gente, um verdadeiro espetáculo. E tem, olha, uma parceria muito gostosa com o SBT e você. Começa hoje, no Iguatemi, São José do Rio Preto. Aqui, olha só que foto linda, gente. É no segundo piso, de hoje até o dia 10 de maio. Mas não demora pra ir, não, viu? Vai hoje, vai hoje. Olha, essa exposição reuniu mulheres que estão passando pelo câncer. O SBT apoia esse evento. Eles tiraram fotos, a Magda Pinheiro, junto com o Alex Santana. Uma superprodução, gente. Superprodução mesmo. A beleza está viva e você vai ver aí hoje, junto com essas fotos maravilhosas que estão expostas lá no shopping. Eles vão vir aqui, a gente vai fazer um programa maravilhoso semana que vem também. Lindíssimo. Mostrar tudo isso pra você. Mas aproveita e vai lá no Shopping Iguatemi pra você ver a exposição de perto. Começa hoje à noite, a partir das 19 horas, tá? Vai até o dia 10 e vale muito a pena. As fotos estão lindíssimas. Parabéns à Magda Pinheiro aí também. E toda a produção do Alex Santana também. Vocês arrasaram, como sempre. E eu estou muito feliz em fazer parte aí, todo o SBT Interior, fazer parte dessa exposição que está show, viu? Faço o convite pra você passar lá no Shopping Iguatemi. Eu vou passar lá. E dar uma olhadinha na exposição que ficou linda, maravilhosa. Hoje na minha, eu vou passar lá. Hoje, a partir das 19, já está lá. Está convidadíssimo. Com certeza, eu vou lá. Agora, me fala uma coisa, doutor. A gente não pode deixar de falar aí dos exageros, né? Lógico. Nessas cirurgias plásticas, tem gente que fica assim... Exatamente. Transformado. É o grande medo. É o grande medo. Quando o paciente é candidato à cirurgia plástica, chega no consultório, é o grande medo dela. Ela não tem medo das complicações outras que existem. Ela tem medo dessa coisa de puxar demais. E, realmente, a cirurgia plástica tem que ser prudente nessa tração. Porque, falando um pouquinho da técnica, a cirurgia, ela consiste em uma incisão na região temporal, pré-auricular e occipital. Se descola a face, no plano subcutâneo, amarra-se os músculos e tira esse excesso de pele. Aí que está o problema. Na hora de retirar essa pele, é que tem que tomar cuidado com a tração. Porque, na tração, se for tracionado muito o canto do olho, o olhinho fica com o olhinho puxadinho, né? Fica japonêsinho. E se puxar muito aqui na boca, a comissura labial, ela não pode mudar de posição. Tem que tirar o excesso da boca para a lateral. Não pode puxar o canto da boca. Então fica aquela boca... Fica igual você fez ali. Eu fiz o vídeo. Na hora que eu cheguei, você brincou. Depois você entra lá. Você brincou, né, Miriam? Entra lá no Instagram depois, para você ver. Vai no Instagram dela para você ver o que ela fez lá. O vídeo que tem gente que fica assim. Então, não pode. Porque na hora que descolar, tem que amarrar o jogo com prudência. Aí, na hora que tirar, você tem que tirar. Porque o lift é para tirar o excesso. Não é para puxar mais do que se deve. Se puxar mais do que se deve, você vai mudar a forma. E você vai puxar uma pessoa que está um pouco envelhecida por uma caricatura. Aí ela fica como se fosse uma caricatura. Fica patético. Fica outra pessoa. E fica. Sai na rua e todo mundo olha ali o que ela fez. Então, a cirurgia plástica, ela tem que ser uma cirurgia em que a paciente opera e as pessoas olham para ela e falam assim. Nossa, você está bonita. Pode perceber. Você está legal. O que você fez? Além de esconder as cicatrizes, você tem que ser uma coisa amena, suave, para que a paciente se torne bonita sem mostrar a cirurgia plástica. Aí você fala, ai, passei um rímel novo. É, não precisa falar que operou que tu estou em milho, nada não. Já está bonita, está bom. Aí ela sai na rua dizendo que está bonita. Não tem problema. As pessoas falam para ela, né? Então, esse cuidado tem que se ter. Então, tem essa complicação mesmo da tração. Outras complicações, a cirurgia plástica, que existe algumas pacientes que fumam, tem que tomar cuidado, porque a paciente que fuma tem mais chance de formar necroses. Tem, tecnicamente, lesões de nervo. O paciente, cirurgião plástica, que não seja treinado, pode ter uma lesão do nervo facial. E outras complicações, como hematoma, com sangramento maior. Mas tudo isso aí é muito raro. Na minha profissão, eu nunca vi uma lesão maior. Mas existe, mas a complicação mais frequente é o insucesso da plástica, no sentido de puxar muito. E, às vezes, também tem, Miriam, de puxar pouco. Às vezes, você faz o lift e fala, não vou puxar pouco. Aí, a paciente, acontece isso também. Ah, de puxar mais um pouquinho, também tem isso. Então, tem que saber a dose. É muito difícil. Só com o tempo de cirurgia plástica, para você saber a dose, a tração na sua mão, só fazendo muito. Aí, você vê o quanto de excesso de pele você vai tirar e vendo também a expectativa do paciente. Mas esses casos que você falou de puxar muito também, é dramático. Meu Deus do céu. Então, tomar cuidado. Por isso que, quando você vai fazer qualquer tipo de procedimento, de cirurgia, é tudo muito sério, né, gente? Então, você tem que realmente escolher um profissional que tenha experiência, um profissional que, acima de tudo, ame o que faça, que te dê confiança, que te dê todo o embasamento que você precisa, para você realmente ficar tranquila, né? Entrar na mesa de cirurgia relaxada, em boas mãos, sempre. Sempre, porque a cirurgia plástica, a paciente está saudável, né, Miriam? Ela não está doente, né? Lógico. Então, ela tem que sair de uma situação saudável para uma situação melhor socialmente. Ela não pode sair de uma pessoa saudável para uma doença. Então, ninguém aceita. Então, na cirurgia plástica, tem essa responsabilidade que a gente carrega sobre os ombros. É como se fosse o atacante que vai lá, que eu bato o pênalti, é mais ou menos o pênalti. Não, eu faço. Porque, às vezes, tem cortezinho na emergência, chama o doutor de mídia, porque o cara não quer suturar, porque fica a marca. Mas aí tem que ter alguém, né? Aí eu vou lá e suturo, porque a gente tem que puxar a responsabilidade. É claro. Vou fazer, eu tenho experiência, vou fazer. Se acontecer alguma coisa comigo, vai acontecer qualquer um. Então, é experiência e preparo e amor à profissão. Parabéns, doutor. Tem que amar demais. Admiro muito, viu? Toda paciente que eu boto uma marcha, eu fico emocionado, porque eu agradeço essa vida por eu ter formado em medicina. E também na Academia de Letras, né? Que eu estou sabendo, a literatura está envolvida aí, né? Eu sou da Academia de Letras de Lins, eu faço sonetos parnasianos, eu faço poemas em forma de soneto. Ah, então, manda umzinho aí pra gente, né? Pode mandar um? Pode ser? Pode. É, eu lancei. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Eu lancei o livro na Bienal do Rio em 2008, né? Obstuí os sonetos. Então, esse poema, ele tem a ver com a cirurgia, com a precisão da cirurgia e com a literatura na arte. Eu comparo a caneta, né? Que sai azul e o bisturi que sai vermelho, né? Então, tem toda essa coisa. Eu fiz uma inspiração. É assim, Miriam. Meu bisturi tem um precioso efeito que até o soneto mostra o seu sotaque. Como a caneta em busca de um bilac, ele desliza em prol de um ser perfeito. Eu fico assim, sem jeito, com soneto. Pois sempre vi o vermelho em corpo nu. Eu nunca havia ousado usar o azul pra construir na folha algum quarteto. Agora eu sinto a paz no coração pra extravasar meu peito em minha mão. Eu tenho amor à vida e às coisas boas. Por isso, estudo os textos de Camões. Eu tenho amor às letras e às pessoas. Por isso eu faço versos e incisões. É isso, Miriam. Meu Deus! Esse é o doutor Ray. Esse é o doutor Smiley. Esse é o doutor Smiley. Querido, foi um prazer conhecê-lo. Prazer todo meu te conhecer. Muito obrigada pelo seu profissionalismo, pela sua humildade, pelo seu caráter, pelo seu carinho, pelo seu amor aos seus pacientes. A gente conversou antes do programa e assim, realmente, foi um prazer conhecê-lo. O prazer foi todo meu, esse convite, Miriam, seu programa. Nossa, eu tô até emocionada de estar aqui no SBT. Agora põe o óculos que eu quero acabar o programa. Tirando uma foto, porque o cara é famoso, gente. Um beijo. Em pé. Um beijo, fica com Deus. Amanhã tem mais SBT e você. Vou tirar aqui uma selfie bem linda. Vai lá, Miriam. Uhul. Que depois você confere lá no meu Insta. Beleza? Beijo, gente. Fica com Deus. Valeu, Miriam. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho